Pessoal, o sol aqui está meio forte, agora a gente vai estar mostrando as plantas que a gente vai estar levando para Rio Claro da categoria 5, essas plantas são as terrestres, são os epidêndros, a gente está com esses três vasos aqui que a gente vai estar levando para a exposição de Rio Claro. Esse primeiro vaso é uma Liparis grossa, o segundo vaso é um epidêndro stanfordiano e o terceiro vaso é uma Paiocalante criptonite. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.